Fala aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Akev e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Fortnite Battle Royale. Teorias enormes nesse vídeo, sério, muita coisa interessante. Então assistam até o final que vai valer a pena, tá pessoal? Primeira coisa, um usuário lá do grupo do Fortnite Battle Royale Brasil, o Samuel Dolzani, fez esse post no dia 28 de maio. Ele compartilhou falando dessa notícia de que, de acordo com um ex-desenvolvedor, Moistmeyer, no caso o lama de passar o nebuloso, será substituído por uma nova cidade com um museu gigante, chamado Musk, Musion. A tradução de Musk, deixa eu ver o que seria a tradução de Musk. Vamos lá. Musk, seria almiscarado. E o que que seria almiscarada? Vamos lá. Almiscarada, perfumado com almiscar, que tem o odor de almiscar. Bom, não tem nada a ver, a tradução provavelmente não vai ser essa, mas beleza. Beleza. Que seria um museu, que seria construído ali, no lugar do pântano, que iria conter abóbodas, no caso, o que que são abóbadas? São aquelas coisas que tem no museu para expor alguma coisa em cima delas, com os itens que costumavam estar no Fortnite Battle Royale. Ou seja, lá a gente vai ter todos os itens que já fizeram parte do Battle Royale e foram para o tal cofre, que a Epic sempre falou. Agora, provavelmente, eles vão falar que vai para o museu. Então, achei bem interessante isso aí. Se for realmente verdade, vai ser genial. Porque o pântano, a gente sabe que tem ali um set de filmagens nele, é o que nada impede de depois dessa temporada ser criado realmente um museu ali, porque ele está em constante mudança e eu acho que não é uma área que muita gente cai. Adicionar um museu gigante com bastante o loot vai equilibrar bastante o mapa, porque fica num canto do mapa, a Torre Storch fica ali no meio e, com isso, a gente vai tendo mais lugares para cair. Beleza! Ele simplesmente postou isso aí, que foi postado em uma página de Fortnite Battle Royale e, simplesmente, lá falava de acordo com um ex-desenvolvedor. Beleza! Até aí, ninguém sabia quem era esse ex-desenvolvedor, tá? O que que acontece? O problema está aqui. Eu fui pesquisar sobre isso daí e eu achei a informação de que quem compartilhou isso foi aquele mesmo cara que vazou tudo sobre a temporada 4. Ele vazou que o meteoro ia cair em tal lugar, ele vazou aqui a sistema de super-herói, aquele o Internet Adam. E aí, a conta dele foi banida do Reddit, provavelmente por causa dos leaks que ele fez, e aí ele criou uma nova conta chamada Adam Leaks Fortnite, certo? Até aí, pode não ser ele, mas tem essa conta. E em um dos postes, ele disse que ele foi demitido da Epic. Esse post faz 27 dias. Coincidentemente, foi um pouco depois dos vazamentos da quarta temporada, certo? Ou seja, se ele falou isso, que ele foi demitido, pode ser verdade que ele seja o ex-desenvolvedor da Epic. E ele disse que ele tem muita informação para compartilhar. Inclusive, algumas ele já compartilhou. E é isso que eu vou estar trazendo para vocês agora, tá, pessoal? Ó, seguinte. Vamos lá. Ele falou assim, ó, no post, eu só vou estar vendo agora. Minha nova conta para leaks de Fortnite, para vazamentos de Fortnite. Desculpe. A minha conta Internet Adam foi banida, mas eu tenho algumas novas notícias que vão... No caso aí, ele postou antes da... Super-Spring foi tirado antes do update. Falando que... Que o Cometa ia acertar o Depote no dia 30, certo? E aí ele está falando que ele está finalmente revelando coisas da temporada 5. Boas notícias! As torres tortas vão finalmente ser destruídas na temporada 5. Como outra localização sendo criada no lugar, o Must Museum. Aí é Must Museum, não Musque Museum. Acho que por isso que eu não consegui o nome certo. Vamos lá. Must. Google. Cadê Google? Translate. Vamos lá. No Must. Vamos ver o que é Must. Must Museum. Mofado. Faz todo sentido. Então, realmente, Museu Mofado ficaria genial para aquele lugar. Porque o lugar é um pântano e faz sentido. Então, ele falou assim. Voltando para a foto dele, ele falou, ó. Boas notícias! Torres Tortas finalmente vai ser destruída para criar... Não, para criar não. E outro local que vai ser a criação do Must Museum. Porque, por causa que o outro post foi tão popular, essa é toda a informação que eu tenho hoje, tá? Vamos lá. Eu falei no vídeo anterior sobre o novo set de filmagens ali, imagens de snobes, que o míssel poderia acertar torres tortas. Ou seja, provavelmente, é verdade que o míssel vai acertar torres tortas. Então, teremos ali, finalmente, a destruição de torres tortas. E o que vai ser criado no local? Não faço ideia. Eu acho assim. Se for criado um Must Museum ali no pântano e tirar torres tortas, vai desbalancear de novo. Eles vão ter que criar alguma coisa no lugar de torres tortas para dar uma balanceada. Ou, provavelmente, vai ficar destruído, igual a gente tem a cratera empoeirada nesse momento do jogo, tá? Mas, assim, eu falei primeiro que o míssel ia ser disparado. Claro, muita gente já sabia. Eu falei primeiro também que ia acertar torres tortas. E agora isso praticamente está se provando real. Então, resta esperar. Com relação a isso, resta esperar para ver o que vai acontecer. E, assim, olha a viagem, tá, pessoal? Olha só, segundo post dele, também um usuário do Twitter tirou print desses postes porque eles foram deletados, tá? Então, não adianta procurar. Ainda bem que esse usuário tirou print. Ele falou assim, novidades excitantes. O Fortnite Battle Royale vai ter um novo mapa no dia 16 de junho de 2018. Ou seja, 16 de junho teremos um novo mapa no Battle Royale. Ele falou que vai ter novas localidades junto com as antigas. Vai ser apenas uma extensão do mapa e não um mapa completamente novo, tá, pessoal? Então, assim, provavelmente algum lugar que for destruído aqui nesse mapa vai ir para o novo mapa. Então, resta esperar para saber o que vai acontecer. E, assim, essa data aqui do dia 15 do 6, ela coincide com várias outras coisas. A primeira delas é... Os updates agora estão sendo a cada duas semanas, certo? Então, o primeiro, o último update foi no dia 30, que foi numa quarta-feira. Mas, provavelmente, os próximos serão numa quinta. Se você for ver, a próxima quinta que teremos um update é dia 14. Dia 14 é um dia antes do dia 15 e dois dias, três dias depois da conferência da Sony na E3, que a própria Epic vai participar e disse que vai ter novidades muito interessantes na conferência da Sony. Ou seja, nada impede de eles realmente anunciarem um novo mapa na E3 e dizer que vai estar disponível no dia 15. Ou seja, tudo está batendo ali. Realmente, tudo está batendo. E, com ele sendo um ex-desenvolvedor, deixa tudo mais crível. Então, assim, sério, muita coisa pode acontecer nesse mês agora, nessas próximas semanas. Então, pessoal, resta esperar aí e vamos ver o que disso daí vai virar realidade. Eu acho que tudo realmente vai virar realidade. O pântano, as torres tortas e o novo mapa, tá? Então, é isso aí. Teremos um novo mapa, teremos uma nova cidade e teremos torres tortas destruídas. Cara, é muita coisa. Para uma vez só. Mas, assim, é bomba atrás de bomba. Fortnite é isso. Emoção atrás de emoção. Novidade atrás de novidade. A Epic não para. Então, infelizmente, essa não veio da Epic, né? Mas, veio de um suposto ex-funcionário. A veracidade das informações a gente não pode confirmar. Mas, se ele acertou no futuro, por que ele não estaria certo dessa vez, né? Então, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado dessa notícia. E, se gostaram, não se esqueçam de deixar o seu gostei. Se levar no canal, compartilhem o vídeo. E até a próxima. Valeu e... Valeu?